Música São José dos Campos deve ganhar um canil municipal que vai atender a guarda civil da cidade. Essa é a proposta de um projeto de lei apresentado pelo vereador Juvenil Silvério e aprovado por unanimidade. De acordo com a matéria, o canil será construído a partir de um convênio entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. E como defende o autor da proposta, a medida é necessária para ampliar as ações de segurança na cidade. Pois dependendo da ocorrência, principalmente aquelas que envolvem o apoio de cães, São José dos Campos precisa de ajuda de cidades vizinhas, como Taubaté, para trabalhar nos casos. Nós não temos em São José dos Campos o canil municipal ou mesmo o canil da polícia militar. Então, esta lei, sendo feita tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado, vai propiciar termos na maior cidade do Vale do Paraíba, que é a nossa metrópole aqui, esse serviço com os cães. A estrutura do canil deve ser composta por boxes de isolamento, salas de banho e ração, enfermaria, áreas de treinamento e adestramento, além de alojamento para os agentes. A expectativa é que o local atenda tanto a guarda municipal como a polícia militar, uma vez que trata-se de convênio entre o Estado e o município. A segurança é papel do Estado. Então, o Estado tem essa participação com a Polícia Militar, é função dela cuidar desse assunto. Mas também, agora com a tal atividade delegada que nós temos no município, há já esse convênio com a Polícia Militar e a Segurança da Polícia Militar de São Paulo. Então, a intenção é poder colocar nesse mesmo guarda-chuva, essa proposta do canil municipal, uma vez que trata da mesma Secretaria de Segurança. E como aponta o vereador Juvenil Silvério, os cães vão ter uma função essencial na prevenção de crimes, principalmente no combate ao tráfico de drogas e prisão de suspeitos em flagrante, já que alguns são treinados para ataque e outros com foco no faro, a fim de localizar substâncias entorpecentes e até mesmo explosivos. E, além de tudo, esses cães, eles são treinados para fazer policiamento, para fazer essa questão, por exemplo, de aeroportos, segurança, salvamento, ou seja, muitas e muitas funções podem ser feitas através desse animal, que no caso aqui é o nosso canil municipal. Então, tem muita atividade que pode ser aproveitada, o talento desse animal em favor da segurança das pessoas. Legenda Adriana Zanotto